Diga aí. O 26 tem que ser massa. E você mesmo? Não sei, é isso, falsos. Tá, você fala isso há anos. Não, não sei. Explênica. Esse ano eu vou estudar. Explênica. Explênica. Esse ano eu vou estudar. Aqui em Rio foi sua namorada. Mas esse ano realmente eu vou estudar. Tá na hora, né? Saiu no vídeo. Ok. Nota 7. Passa o 8 então. Em 2016, até eu faço a mais comida. Você vai comer, você vai botar as químicas. Não, eu me vestindo. Sai. Cachorro ainda não entende português. Ela entendeu agora. É melhor. Já tomei, já, né, filha? Mostra aí. É concepcional, tá, velho? Eles são modernos. Não é, Gabriel? Meu Deus do céu. Documentário da Brilhada do Ano. Não, o que? Por mais, eu sou muito melhor que a gente tem. É magrinha, mas é a verme. Vai comer três alimentos. O que mais, quem é? O pior mesmo. É que é botar foguinho pra Bianca, né? Mas é difícil não. Bianca come pra caramba. Tá vendo? Ah, velho. Porque geralmente mulher com pouco. É botar foguinho. Mas lembrei. É um trave que você não sabe.